O Balinho bateu aqui Pena aí Camarãozinho com jig O Balinho não aguentou ver Deixa ele virar aqui Para você ver a carinha dele Bonitinho Vai para a vida Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bateram três o balinho aqui Vê se eu consigo mostrar para você aí Na linha agora hein O sol esquentou, o robalinho começaram a bater aqui Aqui costumava até o robalo grande, vamos ver se deu sorte de pegar um maiorzinho aqui Aqui eu estou no ponto da balsa do Porto Seguro, tem um raio da ajuda Do outro lado tem um raio da ajuda aqui Aqui eu estou no ponto da balsa do Porto Seguro, tem um raio da ajuda O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é 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 o que é o que é?